O que o senhor achou dessas medidas anunciadas pelo prefeito em relação à questão de tributação no município de Macaulha? São totalmente pertinentes e mostram bastante o comprometimento dos poderes da cidade com as empresas, com o mercado, principalmente com a situação que o nosso país se encontra no momento. O senhor acha que vai dar para manter as atividades e ampliá-las em frente? É óbvio que para manter as atividades e cotizar um crescimento a gente depende de muitas outras ações, mas essa com certeza é uma ajuda muito bem-vinda para o nosso mercado.